O cenário é desanimador, lavouras inteiras estão sendo prejudicadas com a longa estiagem. Sem chuva, represas estão secando e produtores do norte do Espírito Santo não estão tendo água para irrigar as plantações. Para se ter uma ideia de como a seca está castigando a região, esta represa desta propriedade rural, aqui no município de Soretama, está com apenas 10% da capacidade de água. Onde eu estou aqui era o limite da represa. Em toda essa extensão, a água cobria até o final de 2014. Hoje, olha onde a água está. Eu imaginava que um dia eu fosse ver essa represa nessa situação. A gente já ultrapassou outra seca em anos atrás e a gente nunca se aparteve nessa situação. Essa represa aqui, um dia ela já teve 6,40 metros de água. Hoje ela está com 1 metro de água. Isso é porque a gente já vem regrando a água há muito tempo. A gente já vem pegando um socorro em outra represa. Assim mesmo, esse socorro ainda não está sendo suficiente. E por causa da crise hídrica, parte da lavoura de café conilon terá de ser cortada. A qualidade caiu, na verdade, essa plantação de café que você está vendo aqui, devido à seca, que a gente não teve condições de manter ela, a gente vai ser obrigado até a arrancar ela e vai tentar trocar ela por uma variedade nova, um café novo e vai também começar a trocar as irrigações, porque hoje em dia o que a gente tem que fazer é economia de água. Fábio já calculou um prejuízo de 50% na colheita deste ano. A gente calcula de 40% a 50% entre perca de produção e perca no peso. A falta de chuva também prejudica a lavoura de mamão aqui na propriedade do seu Fábio. Os frutos vêm perdendo a qualidade e a queda na produção já chega a 30%. É isso mesmo, seu Fábio? É isso mesmo, devido à falta de chuva e à falta de água que a gente não está tendo mais nos reservatórios, igual você viu na passagem passada, a gente não está tendo condições de molhar a roça do jeito que ela necessitava. O produtor rural já não sabe mais o que fazer para manter os 30 hectares de plantações de café e mamão. E a expectativa para o próximo ano não é nada boa. A única solução para recuperar as lavouras seria a chuva cair na região. Na verdade a gente nem sabe qual vai ser a perspectiva que a gente tem para o ano que vem, porque a gente não sabe até onde que essa seca vai. A gente tem uma solução para recuperar as lavouras.